Existe um lugar onde a paixão é atrevida, proibida e verdadeira. O mais novo sucesso no México e nos Estados Unidos está chegando nas novelas da tarde do SBT. A Desalmada. Buscando justiça. Encontrou amor. Aguardem. Como eu poderia imaginar que a minha felicidade ia durar tão pouco? Fernanda teve sua vida destruída. Como eu vou seguir a minha vida sem você? O crime. Uma única pista. Vou atrás de quem me causou tanto mal. No coração. Apenas um desejo. Ou faço justiça ou morro tentando. Você quer acabar com esse maldito que te machucou? Pare ou eu atiro! Mas no caminho você vai se destruir também. A Desalmada. Ela está viva. Dia 4 de julho, às 6 horas. Prometi a mim mesma ser forte e não permitir que me machuquem nunca mais. A nova novela da tarde do SBT. Eu amo você e por isso vamos casar. Então você vai se casar com a Isabela? E olha, você está convidado para a cerimônia. Casar sem amar. Meu marido ideal para você, filha. Mas e quanto nós dois? Eu já te disse que não pode existir um nós dois. Como lutar contra a natureza de um sentimento. Quem você ama sou eu. A paixão parece incerta. O que você tem que fazer é apressar o seu cavamento. E Rafael vai descobrir que o amor é atrefeito. Quando uma forasteira chegar na cidade. É bonita ela. A Desalmada. Dia 4 de julho, às 6 horas. Fui apaixonado por você. A nova novela da tarde do SBT. Agradeçam o privilégio que vocês têm de trabalhar aqui comigo. O poder compra. Você sabe que tudo que eu faço é para beneficiar a cidade. O poder cala. O senhor sempre consegue o que quer. O poder seduz. A Júlia é minha melhor amiga. Sei que você gosta que eu esteja na sua casa para você fazer comigo o que quiser. Mas existe uma mulher que pode revelar o segredo mais sujo de Otávio. Estas terras estão manchadas de sangue. A Desalmada. Quero que você descubra tudo sobre ela. Próxima segunda, às 6 horas. Isso é uma vingança. A nova novela da tarde do SBT. Prometi a mim mesma ser forte. Mesmo que eu tenha que engolir as minhas lágrimas. Não permita que me tirem a vida antes de eu ver cair os que me fizeram tanto mal. Obrigada por me salvar sempre. Sei que é um sinal para que, através de ti, eu faça justiça. Dá-me forças para não desistir nunca. A Desalmada. Não está certo que você ataque as pessoas só porque está de mal com a vida. É porque eu tenho um motivo. Nem todos os homens são iguais, Fernanda. Nesta segunda, às 6 horas. Mas algum dia você vai ter, novamente, um motivo para seguir vivendo. A nova novela da tarde do SBT.